Música Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para te ver Eu daria a minha vida para te esquecer 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 Contigo todo mundo Teu marido de Deus Aqueles olhos tristes Teu marido por mim Mas existe o coração Aparece o amor E diz o coração Só pra mim Eu vou daria a minha filha Pra você voltar Que eu daria a minha filha Pra você ficar